Bom dia! Boa sexta-feira para todos! Ensinamento de Meishu Sama, Como Adquirir Sabedoria, Jorim e Felicidade Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lucas Orins Traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi Aparentemente, o Jorim tem como finalidade a eliminação das doenças Possui, contudo, um objetivo muito mais amplo Em síntese, é uma maneira de criar felicidade Em termos simples, o Jorim cura as enfermidades porque dissipa a sua causa Que são as nuvens espirituais Ao queimar as máculas do corpo espiritual, elimina também, simultaneamente Todos os sofrimentos causados por doenças, pobreza e conflitos Dentre os infortúnios que atingem o ser humano, o principal é a doença Porque afeta a própria vida Resolvido esse problema, os demais também o serão Aqui reside o princípio da felicidade Pode-se, portanto, concluir que a causa de todas as aflições e angústias humanas São as máculas espirituais acumuladas E a maneira mais simples e decisiva de dissipá-las está na prática do Jorim Cujo objetivo vai além da cura das doenças Mantendo, então, o espírito livre de máculas e o corpo sem toxinas O ser humano tem condições de adquirir sabedoria Engraçado como o ensinamento de Mestre Sama Ele tem um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Mas que quando você junta, tudo se encaixa E fica uma coisa só Quando nosso espírito está livre de nuvens Nosso corpo sem toxinas Quando vai eliminando essas nuvens e essas toxinas O que acontece com o nosso espírito? Ele sobe nas camadas do mundo espiritual As camadas do mundo espiritual se dividem em 180 Sendo as 60 de cima correspondente ao céu, ao reino divino As 60 de baixo, ao inferno E no meio, a 60 do meio, corresponde ao purgatório Que corresponde ao mundo material Que é onde nós vivemos Portanto, onde nosso espírito muito provavelmente está habitando Muito provavelmente não Com certeza está habitando lá Senão nós não estaríamos aqui no mundo material Única coisa é que esses 60 Tem pessoa que está nos 20 mais próximos do céu E outros estão nos 20 mais próximos do inferno Quem está mais para baixo, sofre mais Porque está num lugar onde tem mais sofrimento Quem está mais para cima, tem sofrimento também Mas é muito menor Então, eliminando as nuvens, as máculas E tirando as toxinas do corpo Que, na verdade, correspondem às máculas espirituais No corpo físico, a mácula espiritual Ela se manifesta em forma de toxina E a toxina no corpo material Se manifesta no corpo espiritual em forma de nuvem Que deixa o espírito pesado E faz ele cair nas camadas do mundo espiritual Eliminando, então, através do jorei Você vai eliminando Seu espírito vai se elevando E você vai para um lugar melhor Onde tem menos doença Menos pobreza Menos conflito Isso se reflete na nossa vida aqui No mundo material E, então, o jorei cria felicidade Ele não elimina só doença Cura doença Ah, o jorei é para curar doença Não, ele elimina doença, pobreza e conflito Nos três males Isso precisa saber, né A pessoa fala assim Ah, minha vida está tão ruim Tá, mas ele está recebendo jorei É, não tenho muito tempo Mas tempo de ser infeliz tem, né Então, use seu tempo para ser infeliz Não tem problema nenhum Até porque Essa infelicidade Também elimina nuvens espirituais Só que é mais Desagradável É muito mais gostoso Receber jorei, não é A gente recebe jorei Tem uma sensação Assim, tão Esse é Por quê? Porque não é uma luz Qualquer Um raio Tem gente que acha que é um raio Não é um raio Ela é uma energia Que é a mesma energia Que foi usada Para criar tudo o que existe Nesse mundo É uma energia Construtiva Então, ela constrói Um espírito Cheio de luz E onde tem luz Não há trevas Isso já é antigo, né Que fala Treva não existe O que existe É a ausência da luz Então, quando a pessoa Começa a receber luz As trevas que tem no espírito dela Que são as nuvens espirituais Vão sendo eliminadas E a pessoa vai se enchendo De felicidade e alegria Vai sendo abençoada É uma maravilha, né É, Meshussama deu Deus deu Na verdade, né Meshussama como instrumento Deus fez Para chegar a isso Na humanidade É como, por exemplo A oração A Mártos no livro Você vai falar Quem fez a oração Deus fez Essa oração E fez chegar Até a humanidade Quem fez a oração Deus fez E fez chegar Até a humanidade Tudo Quem fez Deus fez Tudo Quem escreveu o ensinamento Deus escreveu Caneta dele Meshussama Isso não é Ah, isso aqui Ele descobriu Teve uma revelação Não Deus Deu Então Deus Querendo Que nós Sejamos Felizes Explicou Tintim por tintim Bem direitinho Sem parábolas Sem Pegadinha Sem Ah, será Que isso Quer dizer Outra coisa Não Preto no branco Tintim por tintim Muito bem Explicadinho A maneira Que a gente Deveria seguir Para ser feliz Quem quer Né Quem quer E quem conseguir Entender E aceitar Essa verdade E mesmo Que a pessoa Não consegue Entender E que não aceita Se a pessoa Fizer Um teste Ah, estão falando Deixa eu ver Se é bom Mesmo Falo que é bom Quero ver Se é Se a pessoa Experimentar Ela mesmo Vai comprovar A veracidade Dos fatos Né Assim que é Deus é muito Misericordioso Como adquirir Sabedoria Então Conforme nosso Espírito vai Se levando Para mundos Melhores No mundo Espiritual O mundo Espiritual Não é uma Coisa só Ele é Todo dividido Como eu falei 180 camadas Né Conforme você Muda Para uma camada Acima Já tem Menos Sofrimento Já tem Menos Já é Muito melhor Muito Diferente Uma camada Já é Muito Diferente Né Então Recebendo De orelha Você vai Mudando De camada E adquirindo Sabedoria E a Sabedoria Você precisa Porque se Sem sabedoria Você Continua Cometendo Os mesmos Erros Que Te trouxeram Onde você Está hoje No lugar Onde ainda Tem Sofrimento Doença Pobreza É conflito A gente Mesmo plantou Está colhendo Então É como se Deus Desse Um manual Da plantação O que você deve Plantar Para colher Um futuro Melhor De que jeito E tudo Tudo direitinho Ou seja Sabedoria Você sabe Ah Isso Eu posso Fazer Porque isso Vai prejudicar A pessoa E a mim Mesmo Não Isso Eu devo Fazer Porque isso Vai ajudar A pessoa E eu vou Colher Esse fruto Também Né É É Muito Simples Praticar O bem Ou o mal Mas a maioria Das pessoas Praticam O mal Sem saber Que está Praticando O mal E pior ainda Achando Que está Praticando O bem Isso é O pior De tudo Né Pior Filhinho Da pessoa Está lá Com febre O que a pessoa Acha que é o melhor A ser feito Levar no hospital E fazer um tratamento Para baixar A febre Dar remédio Injeção Alguma coisa Mas isso Na verdade Não é um bem É um mal A pessoa Fazendo Uma maldade Sem saber Que está fazendo Não Sem saber Mas o pior É quando a gente Sabe E continua A fazer Isso é o pior De tudo Porque aí Você sabia Não tem desculpa Mas Quando não sabe Ainda tem desculpa Deus Fica Ele mesmo Sem saber Como que eu vou Fazer Mas ele fazendo De tudo Para despertar Inclusive Mostrando Se a pessoa For um pouco Mais inteligente Vai perceber Pô Estou tomando remédio Em vez de eu melhorar Estou piorando Aí vai falar Mas isso aí Não está bom Aí pode ser Que encontre a verdade Tem pessoas Que engraçadas Não são messiânicas Mas detestam Médico Remédio Eu conheço Eu sou assim Não tomo Tem uma Que esses dias Me falou assim Olha Eu Eu não tomo remédio Mas eu também Não quero jorei Porque jorei Purifica Eu não quero purificar Mas eu não tomo remédio De tanto vocês Falar que isso aí Faz mal Eu fiquei com medo Nossa que bom Já deu um passo Já deu um passo Sim A pessoa ficou Pegou medo Família inteira Falando Olha isso aí Veneiro Olha isso daí Porque a pessoa Não é só Por que fala Na verdade A pessoa começa A constatar Ela começa A ligar os pontos Falar Pô Aquela pessoa Ficou ruim Fez o tratamento Melhor Na hora melhorou Mas depois Vem uma outra coisa Muito pior E virou Está virando uma bola de neve E a vida da pessoa Está ao inferno Começa a perceber Aí fala Puxa Uma hora vai perceber Que o bom mesmo É purificar É limpar Que é a melhor coisa Que tem Não tem coisa melhor Do que limpar O que está sujo Para você poder Subir E ser feliz Finalmente Né Sim E ter sabedoria Para parar De sujar Né Sabedoria Pelo menos Dentro daquilo Que a gente consegue Fazer Ou tendo sabedoria Mesmo você O ensinamento Não tem Não tem para onde correr Ah, mas eu como orgânico É uma porcaria É mais caro Mas é uma porcaria Ah, mas não tem veneno Quem diz Que não tem A ciência materialista Mas o Exusama Não diz isso Porque tem venenos Que são naturais Veneno natural Você vai Você vai num lugar Você vai num lugar Onde faz plantação De orgânico Tem um cara lá Com a bomba Pulverizando tudo O que é aquilo lá? Não, mas não é químico É orgânico Então, se fosse assim Por que que está colocando veneno? Por que? Porque está purificando E a pessoa não quer deixar purificar E por que está purificando? Porque tem maco Por que tem maco? Porque está colocando na terra O que não era para colocar Adubo Ah, mas é um adubo orgânico Deixa o Exusama falar A terra já é adubo Sone que está sendo colocado na terra É Terra que Deus fez Não presta É incapaz de produzir sozinha Sone que está sendo colocado É horroroso Isso se manifesta Em toxina Na planta Você tem toxina Vai limpar Vem bicho Vem bicho Tem que colocar veneno Inclusive o orgânico Pode ser colocado Veneno químico Não pode colocar muito Mas um pouco pode Se der praga Pode Sim Tá ou não? Regra Da agricultura orgânica Sim Quando a gente faz curso De agricultura orgânica Aprende tudo isso Você tem que corrigir Você tem que corrigir O PH do solo Você tem que isso Que isso Que aquilo Né? Quando a gente começou A plantar mandioca Foi o pessoal Que a gente queria tirar Certificado de agricultura O pessoal foi lá Né? O pessoal que faz Orgânico Que ia fazer Como se fosse a fiscalização Não, vocês tem que corrigir O solo aqui Mas a gente falava Olha, mas tá dando Mandioca Tá bonita Ah, mas é por enquanto Daqui a pouco Não vai dar mais Porque a terra Vai ficar fraca É a gente falando Pensando assim Coitado Ignorante Não sabe, né? Que plantando sempre Mandioca no mesmo lugar A terra vai ficar mais forte E não mais fraca É o contrário, né? Mas a ciência fala Ao contrário Por que será Que ela fala ao contrário? Talvez ela esteja Querendo vender adubo, né? Vai ver quanto que custa A tonelada do adubo orgânico Porque a gente tem que comprar o adubo Isso é vendido Interessante, né? Por que será Que a indústria farmacêutica Fala Não, você tem que ir no médico Tomar remédio Porque você tem que comprar o remédio As empresas que mais crescem No mundo São as farmacêuticas São as que mais tem dinheiro O que será, né? Claro, vai ter um incentivo Ao consumo de tudo isso Então, assim Não tem pra onde correr O orgânico Ah, mas o orgânico É melhor do que o outro Que vai um monte de veneno Concordo Mas não é o ideal O ideal é como a gente está fazendo Respeitando a terra Amando a terra Respeitando a lei de Deus Aquilo que Deus está falando pra gente Não ponha nada Sim, senhor Não vamos colocar nada Vamos fazer Queria ver a cara deles Se fossem lá Já faz mais de um ano Eles falam Não, é seis meses Isso aí já vai ver Não vai dar mais Vai dar bem fininha Pelo contrário Está dando cada vez maior Pé está cada vez maior Parecendo uma árvore Vai ter Então Pois é Vai acreditar em quem? Em Deus Mas tem que testar Tem que fazer Senão Não vai acreditar nunca, né? Você acredita só no que os outros dizem Tem que ver pra crer, né? Você vendo É mais fácil acreditar Mas não quer dizer Que vai acreditar Santo Homero também Não queria acreditar Nem vendo Pra acreditar mesmo Teve que enfiar o dedo Lá no buraco Lá do prém Aí ele falou Nossa Agora acredita Sabedoria pela leitura Dos ensinamentos Isso vai ficar pra amanhã Pra amanhã não Pra segunda-feira Por hoje já está bom Já foi muito Muito obrigado a todos Um ótimo final de semana Pra todos Até segunda-feira Se Deus quiser Até a próxima-feira E aí E aí E aí